Olá pessoal, boa noite, sou o Walter, sou engenheiro de computação, o pessoal viu um pouco aí do meu currículo, mas vou falar um pouco aqui, vou focar no OpenBSD, vou apresentar essa palestra a primeira vez que eu faço ela, ela é exclusiva aqui, primeira mão para a Latino Air 2020, vou falar um pouco, só um pouco mais rápido da minha relação com o OpenBSD, eu fiquei louco cedo no desenvolvimento de sistemas, de software, eu comecei a desenvolver, eu tinha meus 12 anos de idade, eu sou de 87, tem 33 anos só, e aí eu, nessa época, eu sou de bebedouro em interior de São Paulo, nessa época quem conhece o Cabelo, um dos palestrantes aqui do evento, a gente tinha uma galerinha lá que gostava de falar de Linux, sistemas operacionais livres, códigos pontes abertos, e aí eu acabei conhecendo através de um amigo em comum lá, o FreeBSD e o OpenBSD logo em seguida. Ele é um sistema que é voltado para segurança, tem um profissional que ele é voltado para segurança, aqui eu vou dar uma explicação geral do que a gente vai ver primeiro aqui, primeiro por que eu vou falar do OpenBSD, eu acho ele é um sistema profissional muito bom para quem quer se melhorar como desenvolvedor mesmo, melhorar a skill de conhecimento de ambiente Unix, de código-fonte, de arquitetura de computador, se for pegar num curso de ciência da computação, engenharia da computação, dá para fazer muitas disciplinas baseadas nesse software, baseadas nesse sistema operacional. Só dar uma geral de tudo que a gente vai falar, então por que eu escolhi o OpenBSD para falar aqui, vou trazer vários pontos dele, os pontos fortes, implementações inovadoras que ele tem, e eu vou dar exemplos dela aqui, eu vou subir uma máquina virtual, eu estou com um KVM rodando aqui, estou usando o Linux aqui, viu pessoal, talvez numa próxima palestra eu poderia mostrar como usar algumas coisas de OpenBSD, como o ambiente mesmo onde você usa como desktop, eu já usei muito, hoje não uso porque eu uso em massa muito container Docker e a base do Docker eles usam, está em cima do kernel Linux, então hoje eu uso muito Linux no meu ambiente de trabalho. O ambiente padrão de desenvolvimento do OpenBSD, vou falar como que ele está hoje, vamos dar um tour pelo código-fonte, vou mostrar aqui o CVS deles, usa CVS ainda, vou falar por que para vocês, e também como contribuir para o projeto. Bora começar lá, por que OpenBSD? Porque primeiro ele é um sistema profissional totalmente livre, aqui eu falo que ele é totalmente livre por quê? Tem uma, ele é licença BSD, Berkeley Software Distribution, para quem não conhece, é uma licença que a gente costuma fazer duas categorias de licenças livres, as permissivas e as mais restritivas ou não permissivas, e a licença BSD é a que encabeça a fila de licenças menos restritivas ou permissivas, porque ela anda muito junto com o código-fonte fechado, se você quiser, diferente da licença GPL, que ela é considerada uma licença não permissiva, uma licença restritiva, ela restringe quem modifica qualquer coisa em cima da licença GPL a disponibilizar o código-fonte, no caso dos BSDs não, por isso que a Apple utilizou o FreeBSD para fazer o Darwin e por aí vai, né? Porque se você pegar o código do OpenBSD, alterar, você não é obrigado a disponibilizar ele, a única coisa que eles pedem na licença é, se fizer alguma coisa de errado com isso, não me responsabiliza, né? Então, é uma questão filosófica, aqui não quero fazer, jogar contra nenhum lado, nem a favor de nenhum, eu prefiro particularmente as licenças BSDs, mas, e a questão filosófica que mais chama atenção é a pergunta, né? O que é liberdade de verdade? Eu poder fazer o que eu quiser com o código-fonte ou sou eu obrigado a liberá-lo? É só uma dúvida, é o meu ponto de vista, claro, e respeito todos os outros. Então, ele é um sistema profissional totalmente livre, ele é um sistema profissional completo. Bom, muita gente, às vezes, fala FreeBSD, OpenBSD, ou qualquer coisa BSD, eles acham que é uma distribuição Linux, alguma coisa assim, então, na verdade, não, ele é um sistema profissional completo. O Linux, para quem não sabe, ele é só um kernel, e muita gente conhece o Gino Linux, né? Por quê? As ferramentas de UserLand, que você tem ali, o CD, o LS, todas essas funções, esses programas que usam a Cisco's do kernel, e são padrão Unix, eles estão dentro do padrão POSIX, e ANSI, eles não... eles não vêm com o Linux. Na verdade, eles são utilizados, são instalados, normalmente, as distribuições optam pelas ferramentas GNU. E aí, as distribuições Linux usam o mesmo kernel, usam praticamente o mesmo UserLand, e também fazem ali as suas modificações de gerenciamento de pacotes, tudo mais. No caso, o OpenBSD, ele é completo, ele tem o kernel dele, quem faz UserLand, é os mesmos ouvidores do kernel, e quem está ajudando no projeto OpenBSD, e quem faz os ports de pacote, também são os pessoal que trabalham no OpenBSD. Então, é todo mundo junto. No caso, por exemplo, do Linux Fedora. O pessoal da Fedora faz o gerenciamento de pacote, o pessoal do GNU faz as ferramentas de UserLand, e o pessoal do kernel do Linux também faz o desenvolvimento do kernel. Então, aqui, na verdade, todo mundo do OpenBSD tem acesso a todas essas fontes, estão todos no mesmo servidor, e o que torna ele ser um sistema profissional completo. Tudo um repositório CVS. Eu falei que ia explicar isso, né? Por que CVS? Porque o OpenBSD, ele se preocupa muito com a licença do código. Então, se ele não tem jeito de ter um gerenciador de código fonte, ou qualquer coisa assim, que seja uma licença BSD, ele prefere ficar num que o Git mesmo, na licença GPL. Todos os outros que são descentralizados, né? Que são os que a gente mais gosta de utilizar hoje, até o Git. Não que não tenha nenhum fork do Git, nenhum mirror principal do OpenBSD no Git. Mas o principal de tudo está no CVS, tá? Então, tem lá no GitHub o mirror principal do source do OpenBSD, mas como a fonte de conhecimento principal do fonte está no CVS, porque ainda não tem nenhum gerenciador de código fonte descentralizado na licença BSD. É, ênfase em ser correto, seguro, respeitar padrões e ser portável. Então, eles querem respeitar os padrões ANS, POSIX, fazer o melhor código, arrumam o código, ele tem até, tipo, não tem muito compromisso com retrocompatibilidade, principalmente se o assunto for segurança, que é a ênfase do OpenBSD. Então, a ênfase em ser correto é justamente estar muito relacionado a ser seguro, né? Porque se tinha alguma coisa que estava escrita errado, aí um monte de gente usou aquilo lá e começou a quebrar, se depois você for arrumar, não interessa. A gente vai fazer, vai arrumar para que fique correto e a última versão é a que importa. E o meu relacionamento com o OpenBSD, que eu não cheguei a explicar direito, eu cheguei a fazer alguns hacks, tenho no meu GitHub, que depois que o pessoal quiser pode perguntar aí, e eu posso passar as informações de hacks que eu fiz no kernel do OpenBSD, no caso foi a implementação do WAP-BL, que é um journaling para o UFS, que é o Unix File System do OpenBSD. E portável também, né? Um item aqui que é uma ênfase em ser portável, que significa rodar várias arquiteturas. Eu posso pegar aqui para vocês as atuais agora. Então, deixa eu ver aqui. Alpha MD-64, ARM-64, ARM-V7, HPPA, i386, Spark. As mais utilizadas hoje, ele não se preocupa igual o NetBSD, que se preocupa em rodar tudo quanto é arquitetura. O Maia se preocupa com portabilidade. A maior preocupação do NetBSD é portabilidade. Bom, voltando aqui, ignora a retrocompatibilidade, principalmente quando o assunto é segurança, já falei disso. Compromisso de ter uma release a cada seis meses, é uma outra coisa legal dele. Então, assim, eles estão em constante desenvolvimento, tem o termo Hackathon, inclusive, que é muito utilizado hoje, na minha opinião, de uma forma errada, foi cunhado ou pelo FieldRatch ou por NewsProvost, que são dois desenvolvedores do OpenBSD, que foi quando eles começaram lá atrás a fazer... Eles pegavam e fechavam com o dinheiro que tinha de venda de camiseta, de caneca, falavam, vamos todo mundo para um lugar junto e fechar a versão do PSD que está estourando seis meses. E aí eles fechavam mais uma release. Isso é um compromisso de manter o sistema profissional vivo e constante desenvolvimento. Então, foi uma coisa que eles colocaram para eles e faz com que ele seja muito utilizado até hoje. Inclusive, tem uma curiosidade boa, na verdade, uma das coisas que mantém o projeto vivo também é o OpenSSH, que é o client-server de SSH mais utilizado no mundo, utilizado em roteador da Juniper, Cisco, galera, tudo uso em pesos, códigos. Inclusive, tem até uma doação grande para a fundação do OpenBSD que a Microsoft fez para aportar ele para o Windows. Foca em ser orientado aos desenvolvedores. Então, para quem quer aprender realmente, isso é o melhor, deve entender mais sistemas operacionais, que, para mim, na minha opinião, é a base do curso de ciência da computação, por aí vai. Ele foca também em ser orientado. Os pacotes que vêm com ele na versão padrão é aquilo que os devs que estão ali usam, entendeu? Se eles resolvem tirar, é porque os devs lá não estão mais usando. Se eles resolvem colocar, é porque os devs lá estão interessados em utilizar aquele pacote. É claro, você vai ter um monte nos ports, um monte de pacote que não vem padrão com a instalação padrão, mas são portes que estão lá para você baixar com o package edge, que é tipo o apt-get do OpenBSD. Mas, por padrão, estão lá os que os desenvolvedores usam e que eles gostam. Bom, implementações inovadoras. Vou falar um pouco aqui das implementações inovadoras que eles têm. Agora, mais com foco em código, com foco em entender a implementação e como o desenvolvedor vai lidar lá naquele ambiente. E ver também a parte de segurança. Quando a gente fala de OpenBSD, a gente está falando de segurança. Ele tem como objetivo o seu sistema operacional mais seguro do mundo, se é que ele já não consegue ser. Eu vou colocar aqui... Opa, desculpa. Vou mostrar primeiro para vocês esse TRL Copa, esse TRL Cat. Eu vou subir naquela KVM que eu falei. O OpenBSD, vou mostrar para vocês subindo. Não vou mostrar a instalação, nada disso. Vou mostrar apenas o boot dele aqui. Bora lá. Aqui eu vou subir o macro virtual rodando o OpenBSD. Se eu quero o meu dele subindo. Jardim Libraries. Legal. Vou fazer login aqui com o usuário que eu criei. Aqui no meu home, eu coloquei o diretório da palestra. Eu vou colocar no Tmux aqui. Eu vou logar SSH aqui, para ficar um pouquinho mais fácil de a gente enxergar, porque aqui no terminal ele está com essa fonte gigante aí. Eu vou colocar ele aqui no Tmux para a gente. Se alguém achar que a fonte está pequena, alguma coisa assim, eu vou... É só me falar que eu aumento aqui. Eu vou tentar... Eu prometo que eu vou tentar olhar para não ficar ruim. Vamos lá. Vou abrir aqui um... Está 122.147. Beleza. Abriu o terminal multiplexer lá dentro. Vou colocar aqui mais ou menos como eu gosto de usar. E aqui a gente tem... Posso até dar uma aumentadinha aqui para ficar um pouco melhor. Certo? Vou ficar muito pequeno. Bom, acho que está bom. Então, aqui eu tenho esse diretório da palestra. Aqui é a fonte da palestra. Quem quiser, está em LaTeX. Minha namorada fez para mim. Já agradeço ela aqui. Vou agradecer no final de novo. Mas agradeço. Ela que compilou para mim a palestra, o PDF dela. Então, aqui... Eu tenho os exemplos. E o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o strlcop, o strlcat. Então, vou entrar aqui. Main.c. Primeiro, eu vou dar aqui um... Tem um makefile aqui, para quem quiser ver. Ele vai pegar o main.c, vai dar um clang, que é o compilador padrão aqui da MDMA4. E eu vou gerar um comando main aqui mesmo. Só preciso entrar lá, né, gente? Exemplos, strlcop, strlcat. Make, compilei. Tem aqui agora o main. E vou executar ele. Vamos voltar lá no nosso programinha aqui para ver ele. O que ele faz? Ele recebe uma entrada aqui do buffer. Ele vai pegar a entrada do buffer, vai usar o strcop, que é a função mais utilizada da libc, para copiar uma string de um buffer para o outro. A diferença é que aqui esse buffer eu não estou tratando tamanho nem nada. E o buffer que eu reservei, que eu estou copiando, ele só tem em oito posições de char. Então, na hora que eu fizer isso aqui, copiou normal, deu ali o meu... Vai copiar normal. Até porque dentro do Elf, a gente tem um espaço ali, que dá para colocar ali no stack, um espaço reservado para esse array. Só que uma hora, se eu começar a jogar uma coisa muito grande, eu vou começar a estourar. Opa, passou aqui espaço. Vamos lá. Ainda não. Core Dumped. Bus Error Core Dumped. O que houve aqui? O que houve aqui é que eu acabei estourando, atingindo... OpenBSD, ele já roda para mim um binário de uma maneira onde se eu começar a atingir uma área onde o processador vai executar, a gente vai falar dessa feature, ele não deixa mais o programa executar e falar, você está entrando em área que não pode entrar. Então, se você entrar em uma área de memória, ou seja, estourando esse array aqui, eu comecei a entrar em uma área de memória do processo em que ele ia executar alguma instrução do processador, ele já me dá esse Core Dumped aí. Na verdade, se eu só estourar, ele dá o Core Dumped. Então, aqui, eu vou trocar pelo str-helicopy, que é uma função que, por padrão, no OpenBSD, o pessoal usa. Foi uma pequena implementação, isso lá no início do OpenBSD, eu coloquei aqui na apresentação, OpenBSD 2.4, a gente está na 6.6. E aí, a gente vai de .1 em .1 para frente. Ou, melhor, desculpa, estamos na 6.8. E aí, você pensar isso aí, vai dar uns bons anos para trás aí, mais de uma década para trás, que é essa versão aí. Então, foi uma das primeiras coisas que o OpenBSD fez, e aqui eu estou dando um size-off, que ele vai fazer o quê? Ele vai me cortar a string, levando em consideração o null character, no caso ali, se eu tenho um char de 8 posições, o último tem que ser o null, e aí ele vai fazer aqui uma string no máximo de 7. Se eu rodar, vou dar um make para compilar de novo. Opa, não salvei. Vou dar um make para compilar de novo. E agora eu vou rodar aquela mesma instrução ali que deu o Core Dumped. Ele cortou para mim a string. Você vê que ele não... Você vê que o OpenBSD fica cortado aqui, mas é aquele comandão gigante lá. Cortou ela. Bom, é uma coisa simples, mas que ajuda bastante, mas aí já com foco no desenvolvimento. É uma função que está padrão no sistema operacional, que vai sair arrumando muita coisa. Mas vamos continuar vendo as features do OpenBSD, e a gente vai aprender muita coisa legal que ele tem aí. Privilege separation. Isso aqui é uma característica legal, é uma ideia que o News Provost implementou primeiro no OpenCSH. Aqui tem uma imagem do que ele fez, eu vou mostrar para vocês. O que ele fez? Ele fez o OpenCSH, ele fez um... Quando a gente fala... Quando a gente vai escutar numa nova porta, ou vai abrir mais uma conexão OpenCSH, o que acontece? Acontece uma coisa no sistema operacional, que é o fork, né? Ele forca o processo, e escuta naquela porta com outro processo rodando. É assim que a gente tem o paralelismo ali, preemptivo, né? Então, o que acontece? Ele faz um fork de um processo sem nenhum privilégio. De um usuário, um grupo ID, um user ID, que não tem permissão para nada, ele dá um chroot para o barra var, barra empty, que não tem nada naquela árvore diretório. É um processo que ele está ali só para escutar as coisas de rede, e aí ele faz uma interface entre o processo que tem privilégio e o processo que não tem privilégio. E essa interface é justamente para esse cara aqui ver se o password está correto, se as chaves estão batendo, né? Se o kick exchange está batendo, se está dando certo. Quem faz é só esse processo com privilégio. Se der alguma coisa ruim, onde o processo realmente está executando, ele não vai ter acesso a nenhum arquivo no disco, não vai ter acesso a nada ali para fazer alguma coisa, né? Em termos de permissão do sistema Unix. Então, o privilege separation também é uma coisa antiga do OpenBSD, o 3.2, e a primeira implementação foi do NewsProvost em cima do OpenCCHD. E aí, mais para frente, foram colocando em cima de vários demons do sistema, já está em todos, e é uma ideia para deixar o sistema mais seguro, o demon que está executando. É tipo um jail do FreeBSD, só que lá atrás, né? Começou lá atrás isso, e até container copia um pouco a ideia, né? Mas é isso, né? Stack Protector. Stack Protector é uma função bem legal, esse eu fiz um exemplo aqui em cedo também para vocês, vou mostrar aqui. Stack Protector, ou conheço também com Propolicy, foi uma solução que a IBM propôs em 90 e alguma coisa, não lembro, mas os primeiros a implementar, o primeiro sistema operacional a ter ela, foi o OpenBSD. E eu lembro que eu utilizei uma primeira palestra que eu dei de OpenBSD, acho que foi em 2010, 2011, mais ou menos, na faculdade, eu era aluno da faculdade, e eu estava apresentando o OpenBSD para a galera lá, e... e aí eu compilei uma coisa no Mac, hoje o GCC já vem com padrão Stack Protector, vou até mostrar para vocês aqui o que eu fiz, para vocês verem como ele não usa o Stack Protector, e como é utilizando o Stack Protector. E aí eu fiz um exemplo compilando no Mac, no S10, na época, acho que era o Snow Leopard, alguma coisa assim, e também no OpenBSD na minha VM lá. E aí o... no Mac, em 2010, 2011, eu conseguia fazer um buffer overflow ali numa variável, e no... no OpenBSD não. e o OpenBSD tem isso há muito tempo, desde a versão 3.2. Vou colocar aqui, vou trazer para vocês aqui, Stack Protector, main.c, vou abrir também o... o makefile. Então aqui o makefile, vou compilar com o GCC aqui, para desabilitar o Stack Protector, estou colocando aqui, um main unprotected aqui, para... sem o Stack Protector, e um programa main, que já vem com o Stack Protector padrão do GCC. Então isso foi habilitado antes, lá no... o pessoal do OpenBSD fez, no que a gente chama de GCC local, vou falar dele também. É... e também habilitou no... só que hoje, como o GCC já está por padrão, isso aí já ficou um pouco obsoleto. Mas é legal falar que é uma coisa antiga, e o pessoal também veio entender como que isso aí funcionava, né? Vou mostrar aqui um programinha simples, eu tenho aqui um array com 10 posições, uma string, né? De 9 posições. É... uma variável falando, posso ir ou não, que é o buffer que vai ser adulterado, estou chamando aqui. Verifico só se ele está usando, passando dois parâmetros, fala que tem que passar dois parâmetros, idiota. Verifico se a senha é teste, é claro, aqui está hard codado, mas é só um exemplo. Então... faço a cópia do buffer para o meu password aqui, e aí... Fala que está logado, pode passar. Senão ele vai dar um deu ruim aqui, não vai passar e vai fechar o programa. Se ele entrar nessa função, ele vai tipo, vamos supor que aqui é um acesso privilegiado já, né? Então eu vou copilar esse programa. O que acontece? É importante saber... Opa! Stack Protector. É interessante saber que... Quando eu... Quando eu gero esse main, o main unprotected, vocês vão ver aqui, esses dois programas, eles são... Eles são nada mais ou menos que um Elf, né? Que é o tipo de padrão de executável dos Unix em geral, do Linux, do BSD, tem pequenas modificações entre um e outro, mas vem tudo da mesma mãe lá, que é o Unix. E esse cara aí, o que ele tem de interessante? Ele tem ali uma parte onde essas variáveis que são declaradas aqui, elas ficam grudadinhas uma na outra. E com esse Stack Protector, a stack que fica uma debaixo da outra, essa aqui está logo antecedendo essa aqui. Conforme eu começo a escrever nessa aqui e o seu passo dela, eu começo a escrever nessa Goal aqui. Certo? Então, mas com o Stack Protector, o que ele faz? Ele coloca uma outra variável aqui no meio e uma verificação de quando eu escrevo nelas para ver se não alterou o valor dessa variável. Se alterou é porque eu ultrapassei e aí eu dei um Buffer Overflow. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo. Eu vou rodar um main aqui. Vou rodar primeiro qualquer coisa. Deu ruim, certo? Não foi o teste. Agora eu vou rodar com a palavra teste. Acesso privilegiado, logado, moleque, não sei o que, beleza. Aí eu vou começar a ultrapassar ele aqui. Até ultrapassar. Esse aqui ultrapassou, mas como eu tenho Stack Protector, tem as coisas do... Já outras coisas também, que na verdade é o ASLE, a gente vai falar depois, que é o ASLE, que foi implementado também pelo PMSD, que ele faz, ele pega o Elf, na hora que ele vai jogar ele como um processo na memória, ele dá uma embaralhada nele, uma randomizada lá, para justamente essas coisas não ficarem juntas, eles ficarem um pouco mais livres ali e um pouco difícil de acontecer esses problemas aí. Mas, mesmo assim, eu forçar e acontecer um negócio desse, uma hora eu vou ter um core dump. não posso colocar mais um parâmetro aqui, senão ele vai... Tentar forçar um core dump aqui. Olha lá, buzzerror, core dump. Então, consegui estourar de novo, só que aqui é um ponto main, quem lembra, é aquele cara que já vem com o Stack Protector. Eu vou compilar sem o Stack Protector só para vocês verem como isso funciona de verdade. Como é que isso acontecia antigamente. Então, é o main protected aqui, que está compilado já. Vou colocar o mesmo programa, teste, legal, acesso privilegiado. Aqui está errado, deu ruim. Vou começar a tentar estourar. Estourei ele, caí na Gol, a Gol já passa a ser diferente de zero, porque eu coloquei um outro valor nela. E aí ele caiu aqui dentro no acesso privilegiado sem minha senha ser a senha correta. Então, é mais uma feature legal, uma coisa inovadora na época. Não é que era um negócio inovador, mas os desenvolvedores não se atentavam tanto para a segurança. E para isso que, na verdade, essa é a função, é a visão principal do OpenBSD. Vamos focar em segurança, vamos fazer tudo ser o mais seguro possível dentro do sistema operacional, dentro de código fonte também, principalmente. Tem palestras minhas, depois se quiserem olhar, perguntar, para a galera dar uma olhada só em palestras que eu falo sobre a parte de segurança dele, como que funciona, como que é o time de desenvolvimento de segurança, procurando por bug e corrigindo, o que isso trouxe de bom para o OpenBSD, bem legal. Eu faço então um paralelo com as ideias do Taleb, bem interessante. Taleb, quem não sabe, é um matemático que fala sobre antifragilidade, conselho ver também. Vamos ver lá qual que era o próximo, Stack Protector, Write, Exer, Execute. Isso é aquilo que eu estava falando antes, que é uma implementação que foi feita no Kernel, que na hora que ele está mandando o Elf para o processador executar, se é uma área de RAP, se é uma área de variável que é só para ser lido, que vai acontecer escrita, ele não vai mandar para o processador executar. Então, na hora que ele está jogando o processo, se a parte de execução do processador, onde não vai acontecer nenhuma escrita ali naqueles posições de memória, ele não deixa que isso ocorra. Simplesmente para hack de binário, pessoal que está fazendo exploit de falha de binário. Então, que é justamente tentando jogar uma variável, estourar um protocolo de rede e alguma coisa para tentar escrever em uma parte da memória que vai ser executada pelo processador e vai ganhar acesso a root, vai ganhar acesso a alguma coisa que não deveria. Então, ele já tem essa proteção há muito tempo, foi o primeiro sistema profissional a implementar também e até hoje algumas coisas, algumas linguagens bem legais fizeram isso, inclusive o motor do JavaScript do Firefox já implementou isso também para não deixar executar nada que seja variável, não vira instrução de compilador, nada que foi escrito, uma variável que se tem escrita. GCC local, que é, nada mais é, que vamos chamar de um super, super set do GCC, na verdade é o seguinte, é uma configuração padrão do GCC, deixa eu ver se eu tenho aqui, é o GCC local, esse aqui é o main page, interessante falar do PMPC de lá, que eu falei que ele é um sistema profissional completo com kernel, userland e ports, dá para colocar documentação também, porque a documentação, isso é um paralelo que dá para fazer legal entre Linux e BSD, o que que é? É que quem faz as ferramentas de userland também faz as ferramentas de, está escrevendo o kernel, eu mesmo, quando eu estava fazendo o journaling para o UFS, o Linux File System do OpenBSD, eu tive que escrever o check disk, eu tive que ir lá e colocar a implementação do check disk, eu mudei coisa no disk, na hora que eu vou checar, o journal é justamente para isso, para aumentar, acelerar o check disk, então, eu mesmo, não precisava uma ferramenta GNU para implementar isso, nem nada disso, o pessoal que está escrevendo o kernel vai lá e escreve, e vai lá e escreve a documentação, então aqui eu estou mostrando a main page para vocês do DCC local, que é bem antigo, hoje a gente não usa mais de GCC na maioria das arquiteturas, vou explicar porquê, quem não sabe de GCC é o GNU Computer Collection, é o compilador da GNU para C, C++, A da Fortran, e Objective C, se eu não me engano também, e aí aqui, tem várias coisas que eles colocam, por exemplo, menos O2, menos Pedantic, menos W, Wall, todas as coisas, tipo warning, qualquer coisa que o teu compilador puder te alertar e não deixar passar por padrão, inclusive o Propolis primeiro foi implementado aqui, antes dele ter dentro do GCC, ele foi feito no GCC local, hoje não faz mais sentido ele estar aqui, deixa eu ver se ele está falando dele aqui, aqui é o Propolis, antigamente ele estava aqui no GCC local, hoje ele tem, FNO Stack Protector e não precisa mais, ou melhor, por padrão, ele já vem com o Stack Protector All, então assim, ele pega o melhor que tiver de Stack Protector lá, é o que ele vai estar usando, então assim, por padrão, o OpenBSD vai usar tudo que o compilador tiver, ele acredita que o compilador, e isso é uma dica que eu dou para vocês, acreditem no compilador, se ele está te falando de warning, é porque realmente, uma hora, na hora que você for alterar, você vai fazer alguma cagada, vai deixar alguma coisa para trás, desculpa o termo técnico aí galera, mas a gente sabe que é fazendo essas coisas que a gente aduba a vida, mas se preocupe em não deixar warnings, isso demonstra que você realmente está imaturo um pouco para o código, quando um warning foi escrito para um compilador não foi à toa. Beleza, falamos aqui do GCC local, maloc, então é maloc com randômico, opa, é maloc randômico, isso é legal, porque na verdade o OpenBSD ele procura sempre não usar algoritmos determinísticos, porque para um atacante, principalmente atacante de binários, ele sabe, se você usa o emaloc um atrás, um seguido do outro, num sistema que não tem um emaloc randomizado, e o Linux é um deles, dependendo do jeito que todo determinístico que ele for com o processo, que o kernel faz tudo isso, você consegue moldar um ataque em cima daquele programa, então eu vou pegar aqui, vou mostrar para vocês o exemplo de emaloc randomizado, eu vou aproveitar e abrir no Linux aqui, gravar um, fazer um emaloc aqui também, para ver que é diferente, que um é randomizado, o outro não, então aqui, do emaloc, certo? Então aqui a compilação dele, é só um main normal igual o outro, estou criando um buffer aqui, zero, buffer um, todas as contas que você deve prestar atenção começam em zero, não em um, emaloc de uma posição só de memória, certo? E aqui eu vou mostrar as posições dele de memória, eles vão para o tf, no %p aqui, que é o ponteiro, pointer, certo? Então eu vou compilar, aqui eu estou no stack protector, vou para dentro de emaloc, vou compilar, rodar o ponto main, então aqui eu tenho a posição de memória, você vê que é uma posição de memória totalmente oposta à outra de um programa que acabou gerando uma atrás da outra. Vou fazer isso também aqui no Linux, vou abrir aqui um outro terminal, vou no meu barra TMP aqui, fazer teste, ponto, vou fazer aqui um Tmux também, só para aumentar a fonte para vocês, teste, ponto, C, vou mandar aqui, vou correr aqui, galera, não deixei pronto, desculpa, mas eu lembrei de fazer aqui no Linux para mostrar para vocês, bora lá, void, buff 0, emaloc 1, opa, buff 1, emaloc 1, printf, buff 0, x0, aqui eu vou precisar de stdlib, porque eu estou usando o exit, beleza, vou rodar aqui, teste, vou chamar de teste mesmo, teste.c, compilado, vou rodar, aí, eita, coloquei errado, está vendo, copiei lá, a mesma posição de memória, eu só copiei o printf, esqueci, quem estava atento aí viu que eu escrevi o código errado, mas, beleza, compilar de novo, aí, está vendo, uma posição logo atrás da outra, você vê que ele não usa randomização, o que pode, por um movimento determinístico desse, ajudar um atacante a pensar em alguma coisa, então, legal, mostrei aqui no Linux também, vamos para os nossos próximos exemplos, então, a gente viu o emaloc randomizado, fork plus exec, esse cara aqui, nada mais é que uma implementação que aconteceu, a primeira foi no SCH também, em 2004, que nada mais é de sempre fazer o fork exec, fazer o address, bom, eu sempre esqueço, a SLR é o nome desse cara, eu sempre esqueço, eu deixei aqui justamente por isso, a SLR é isso aqui, address space layout randomization, então, aquele lance que eu falei para vocês do Elf, que na hora que o processo, o kernel está forcando, está jogando, ou seja, forcar um processo que ele faz, ele faz uma cópia daquele processo, e na hora que você dá um exec, ele vai copiar para a memória o Elf, do jeito que o processador vai executá-lo, e na hora que ele faz isso, ele randomiza posições de variáveis, ele faz uma, para justamente, é uma, é uma, é uma feature de segurança, para justamente, não deixar que algum atacante, é, usufrua da posição que o seu Elf foi compilado, então, a partir de um build que você tem lá, bonitinho lá, ele pode pegar aquilo lá, e saber como ele funciona, fazer uma engenharia reversa, e tentar estourar alguma variável, para escrever no, no, no seu sistema profissional, e aqui, eu vou só trazer aqui para vocês verem, o OpenBSD foi o primeiro a implementar, não sei se está mostrando aqui, a, fala aqui, e o primeiro, a implementar de fato, no sistema profissional foi o 3.4, ele surgiu, no, 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 no patch para o Linux, mas ele só veio aparecendo no Linux em 2005, então, o, o PBSD é realmente aquele foco de segurança, total mesmo, então, isso nada mais é o que, uma maneira, o fork plus exec é uma maneira de sempre que eu for, é, 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 é só jogar SLR, na verdade, ele está falando da implementação do SLR aí, que é essa randomização de espaço da memória, do seu, do seu processo, do seu ELF, Pledge, Pledge é um cara legal, Pledge, eu olho para ele mais ou menos como um firewall de, de programador, e ele, você fala, quando você executa o Pledge, eu tenho aqui também a main page dele, acho que eu deixei aberta a main page do Pledge aqui, para a gente dar uma olhada, não, deixei aberta a main page do Pledge, mas não tem problema, a gente abre ela agora, o Pledge, você vai passar para ele, as suas promessas, do que você, de só aquilo que você precisa, da, da sua, da CISCALs, na verdade, são alguns ambientes, né, então, por exemplo, a gente tem aqui a STDIO, você só vai conseguir usar essas CISCALs aqui, RPF, eu só vou conseguir ter acesso à leitura, através dessas CISCALs, WritePath, eu vou ter acesso só à escrita, através dessas CISCALs, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, um exemplo disso, e uma vez que você executa o Pledge, naquele processo já era, você não consegue mais voltar, ter algum outro acesso de CISCAL, então, ele é bem interessante, vou mostrar aqui para vocês, ele funcionando, o Pledge já é um negócio, não tão novo assim, ele está aí desde 2016, eu acho, ou 2015, deixa eu ver se aqui fala, para o BSD59, acho que é por aí, acho que 56 era 2013, deve ser 2015, é isso mesmo, então, eu vou mostrar para vocês, um exemplo do Pledge, aqui funcionando, é, Pledge, main.c dele, só para mostrar também, que o makefile dele é simples, tem nada de, demais aqui, e aí primeiro eu vou executar aqui, um Pledge, falando, eu vou usar tudo que é de STDIO, dois parâmetros, eu posso colocar tanto aqui, quanto no próximo, a diferença é que o primeiro, se ele está colocando dentro desse processo, que eu estou executando, o próximo, é caso os processos, que esse processo forcarem, vão estar dentro daquela promessa, que eu colocar aqui nesse, no caso, eu não vou forcar nenhum processo, eu coloquei nulo aqui mesmo, e aí se ele der algum erro aqui, se ele der menos um, é porque eu tive um erro no Pledge, e vou executar, esse aqui não vai acabar entrando, porque não vai dar nenhum erro no Pledge, e aqui eu falo, showmas go on, printf, só estou usando o printf, que é um STDIO, printf, para quem não sabe, é um write, no standard input, ele está usando a syscal write, no standard input, certo? Que é um dos descritores padrões do Unix, então eu vou, vou compilar aqui, dar um make, beleza, e vou rodar, showmas go on, beleza, ah tá, que você mostrou aí, não fez porcaria nenhuma, agora aqui eu vou fazer uma, vou só inverter aqui, para mostrar para vocês um Pledge, falando ó, eu não quero ter acesso a porcaria nenhuma, eu quero perder acesso, nem a STDIO, e vou tentar, ah, e o que ele gera, está aqui no manual, leiam as mainpages, cara, as mainpages do PMSD, é um baita diferencial, por ser os mesmos desenvolvedores, do Userland, do Kernel, eles se preocupam muito, assim, eu aprendi muito, aprendi muito de trilha TCP e IP, quando eu estava lendo do PF, então assim, são as mainpages, muito, muito bem escritas, muito bem pensadas, nos desenvolvedores, o sistema é realmente focado para o desenvolvedor, a documentação dele é muito boa, e dá para falar, o pessoal do BSD é muito assim, o FreeBSD, o Handbook mesmo, você aprende muito de computação, não só do sistema operacional, lendo aquele Handbook, e as mainpages também do OpenBSD, então, o que acontece quando o PLED falha, ele dá um sigabort, eu achei que eu ia ver fácil aqui na nossa documentação, eu não achei, mas é porque meu olho está lento, estou nervoso da palestra, ele dá um sigabort, se o processo acontecer de ele tentar executar alguma coisa, que você prometeu que não ia usar, ele vai dar um sigabort no executável, e no caso vai acabar dando um core dump lá, então, alterei aqui essa linha, vou compilar de novo, beleza, e vou executar, abort trap, está vendo, você estava querendo fazer uma coisa que não era, baixei, e não chegou no show must go on, então, o PLED dá para fazer, aí dá para fazer muita coisa, até para proteger o seu programa, caso ele seja, mesmo com tudo isso que o OpenBSD tem, se ele seja, de alguma forma, explorado por alguma coisa, o Kerner vai estar olhando para ele, não vai deixar eu usar ele uma siscal, ou alguma outra coisa que ele não deva usar, você pode falar, tipo assim, esse cara aqui, eu vou escutar só na porta 80, e aí, se alguém tentar fazer alguma coisa, com o processo seu, ele não vai conseguir, o Carl, é a última inovação, que eu vou falar aqui, estou com o horário até um pouco apertado aqui, vou tentar correr, mas o Carl, é uma das coisas mais legais, que eu conheço do OpenBSD, para mim, eu achei muito inovador, muito fera, está desde 2017, que nada mais é, que uma lincagem dinâmica, do Kerner, a cada boot, então, eu acabei de subir, aquela hora que eu estava subindo, meu OpenBSD, se eu entrar no barreté CRC, vou mostrar aqui para vocês, o init script do OpenBSD, a última coisa que ele executa aqui, esse cara aqui, reorder kernel, está vendo, barro SR, eu vou mostrar lá no, no, aqui que é melhor, vai ter CRC, a última coisa que ele tem aqui, é o reorder kernel, e ele põe para executar em segundo plano, esse cara aqui, o que ele faz? na instalação básica do OpenBSD, ele tem um link kit, um programa que vai, através de algoritmos não determinísticos, de randomicos, que é uma semente, também que ele, se você olhar aqui, ele seta a semente, logo aqui no início, também, do RC, o que esse cara faz? Ele, ele relinca o kernel, que já está com todos os objetos compilados, e aí, a cada boot que você dá, o teu kernel, ele é um kernel diferente, mas a mesma versão, não, então, o binário do seu kernel, já não é mais o mesmo, se alguém descobriu alguma coisa, se não é aquela coisa, que vai ficar exatamente na memória, todo o boot, naquele lugar, que o seu CMOS jogou, e por aí vai, ou o teu bootloader, no caso, que o CMOS, o bootloader pegou, e o bootloader executou o teu kernel, e colocou ele na mesma posição da memória, não, aqui ele já recompilou o kernel, randomicamente, algumas funções, algumas coisas, melhor, a maioria delas, e o teu kernel, se tinha algum exploit, de kernel, que alguém ia fazer, e por causa daquela posição, principalmente, que o meltdown, essas coisas aí, que o cara tinha acesso ao processador, ele não vai conseguir, cada BSD vai estar em um lugar diferente, e o cara não vai conseguir aplicar da mesma maneira, ele vai ficar bem confuso, naquele folê, em cada lugar, até se você, na sua mesma versão, você rebutar a máquina, eu vou mostrar aqui para vocês, esse arquivo aqui, é o que faz o relink do kernel, e aí ele joga aqui um log, cadê o log, echo kernel resbin, log file, kernel dir, kernel relink, ele vai estar no relink log, acho que é, barra c, não, barra, onde é que ficava mesmo, CR, bom galera, eu vou olhar lá, que é, parar de dar trabalho, o CR, share relink kernel, share relink kernel, generic, não tenho permissão galera, por isso, kernel, generic, relink log, se eu for olhar aqui, esse aqui foi o último cara, que ele executou, foi do meu último boot, se eu olhar aqui, eu acho que, o horário dele, 18h14, foi mais ou menos, aquela hora que eu botei a máquina, hoje no dia 2 de dezembro, onde ele escreveu nesse log, e terminou, de criar mais um kernel, eu rebutando aqui, eu vou ter mais uma versão de kernel nova, que é bem legal, do OpenBSD, eu adoro isso aí, eu achei, pô, uma baita de uma implementação, uma baita de uma sacada. Um pouco sobre o ambiente padrão de desenvolvimento, aqui a gente tem hoje, o LLVM Clang, que é o, surgiu de uma, de um projeto de faculdade aí, a Apple bancou bastante também, por quê? Muito por causa da GPL V3, que ela ficou muito restritiva, e para quem embarca as coisas, código livre, em um dispositivo, começou a ter problema, e aí, usar o GCC, tanto é que o, o OpenBSD, e o FreeBSD, estão congelados no GCC 4.2, se eu não me engano, então, já estamos no GCC 10, e eles estão congelados no 4.2, porque é a última versão com GPL 2, aí, por causa dos, de todas as empresas, que usam o BSD, para fazer seus produtos, parou de usar GCC novo, e hoje, o compilador que a gente usa, é o Clang, no OpenBSD, ele ainda só funciona, para a MD64, e 386, ARM, ARM 64, e ARM 32, que eu me lembro, eu acho que Spark, não, Spark também, Spark 64, GCC, que também tem, eu consegui, até usei, mostrei para vocês, o NoStackTrace, lá, o pessoal está perguntando aqui, dos text, depois eu passo, galera, está no repositório, depois eu mando para vocês, desculpa, provavelmente eu vou comentar lá no YouTube, e também você tem outras linguagens, eu vou colocar aqui para vocês, o que vem, que vem por padrão, tem Perl, para variar, Perl, vou pegar aqui, as que tem mais aqui, hoje, que tem pacote, feito, que o pessoal foca, para desenvolvedores, trazerem nos ports, deixa eu ver se está aqui, não está listando aqui, não sei, eu perdi onde ficava, essa informação, mas tem Golang, eu uso Golang no PBSD, você vai ter Java, as versões livres, você vai ter, Node, as versões, acho que é a última que está lá, a gente poderia entrar no port para olhar, como o meu tempo está estourando aqui, galera, eu não vou entrar no port, eu vou dar sequência na palestra, mas, qualquer coisa que você me manda, que você, ah, eu queria usar tal linguagem, já usou no PBSD, pode falar comigo, mas tem várias linguagens, algumas restrições apenas, algumas coisas que tem, muito a ver com o kernel Linux, mas não é linguagem, a linguagem a maioria está lá, às vezes, eu com um pouco defasada, porque não tem tanta gente, trabalhando nos ports, o Node era um caso desse, mas o Node hoje está bem legal, já tem os Nodes mais novos, com a 5K, a 8, tudo por aí vai, teve uma época que não tinha, eu penei um pouquinho, tem Rust também, galera quiser usar Rust, o Camel, essas linguagens também que focam um pouco mais em segurança, como o Golang, o Camel e o Rust, vai estar lá com certeza. Esse aqui é um pouco do source dele, então, o padrão dele no CVS Web do PBSD, você vai ter aqui o source, que é onde tem todo o kernel e o userland, ports, onde tem os repositórios, os pacotes, vou entrar aqui só para vocês verem rapidinho, vamos por, emulators, aí a gente vai ter aqui um conhecido DOSBox, Fuse, provavelmente o QEMU vai estar aqui, KQEMU, QEMU, está vendo? Emuladores, bom, tudo que é pacote está aqui, www é o site do PBSD, que ele é compilável também, então o pessoal até usa o arquivo aqui, e gera uma versão e sobe os HTML, ele é feito assim, porque a galera não fica se preocupando muito em fazer site, então é isso aí. Zinocara é um fork do Shorg, do Xorg, então é o X11 do OpenBSD, com patches de segurança, você pode ver aqui que tudo que o OpenBSD traz, dos outros fornecedores de código, ele aplica patches, o Zinocara nada mais é que o Shorg77, com patches, FreeType, FonteConfig, Mesa, está vendo? Tudo com patch, Clang, mais patches, GCC 421, estava certo, era o 421 mesmo, com patches, Perl, com patches, Binutius, com patches, GDB do GNU, com patches, então normalmente tudo que vem trazendo, antes tinha o Apache aqui, era com patch, não tem mais Apache, porque a gente tem o HTTPD, hoje que é próprio, do OpenBSD, e aqui o source é onde você vai ter, Bin, ETC, Games, aqui essas ferramentas de UserLand, e a parte do Sys aqui, é onde você tem mais a parte do kernel, eu por exemplo, quando mexo em Linux File System, aqui onde eu estava mexendo, eu estava mexendo aqui nesses caras aqui, o UFS, e o UFFS aqui, Fast File System, então esse aqui é o código fonte já do kernel, desculpa estar correndo, talvez falar de um pouco de desenvolvimento de kernel, seria uma outra palestra, portes, falei deles, WWX no cara, falei para todos eles, como contribuir? Galera, contribuir com o OpenBSD, o que eu aconselho? Vou falar aqui uns BABAS, main lists, primeira coisa, faça parte das main lists, que elas estão aqui, tem toda uma netiqueta aqui, uma netiqueta, vamos falar assim, portuguesada, que é, se você mandar um e-mail, com o máximo 72 colunas de caracteres, para quem não consegue fazer isso no seu editor, abre o VIN, dá um 7, text, widget, igual a 72, que ele vai começar a quebrar para você, automaticamente, beleza? Aí depois você cola lá no teu editor de e-mail, e manda. Leia esses comandos, o Afterboot, para você saber, não saia mandando qualquer coisa, na lista de e-mails, tem várias coisas que eu preciso de vocês lerem, as que eu recomendo, para desenvolver kernel, e ajudar o pessoal a desenvolvimento, é a tech, é a bugs, LibreSSL é do fork do OpenSSL, que é mais um produto do OpenBSD, e a ports também, que é bem legal para a galera, que quer ajudar a escrever port de pacote. Leia a main page de port 7, a Style9 é muito importante, ela é uma main page de, eu lembro que quando eu, um dos primeiros, os primeiros pets, difs que eu mandei lá para o OpenBSD, eu coloquei um espaço errado, a galera falou, eu não vou poder aprovar teu código, nem mandar ele para o CVS, porque você está colocando um espaço, você está colocando um espaço onde era para ter um tab, e aí, lê isso aqui, lê o Style9, e arruma teu código. É o code Style do OpenBSD, muito importante. MDoc, é a documentação de fazer documentação, é o programa de fazer documentação do OpenBSD, então se você for contribuir com alguma coisa, provavelmente você vai ter que arrumar alguma documentação. E é isso, desculpa aí o tempo corrido, queria saber se o pessoal tem perguntas, eu gostaria de agradecer ao Sirico, o Duda, a Mayara, a galera toda aí que, do, Melatino Air, adoro estar com vocês, agradecer também a minha namorada pelos slides, que compilou para mim, vou passar até aqui para a galera que pediu aqui, e queria saber, das perguntas, vou tentar ler aqui nos comentários, para ver se tem alguma pergunta, se eu esqueci, esteja bem, Dark, se cuida. Obrigado, Latino Air, onde está o tech dos slides, eu vou comentar no YouTube, isso aí, o canal no Discord, os palestrantes também estarão lá, chega mais Latino Air para o digital Discord. É isso, galera, acho que, se não tiver nenhuma dúvida, eu termino por aqui, espero que tenham gostado, obrigado Adriano, valeu, valeu por comentar, qualquer coisa, eu acho que vou ter meus contatos aqui, deixar para gravar, opa, meu e-mail, meu GitHub, pode me chamar, pode me infernizar lá, que eu vou ajudar a galera aí, com qualquer dúvida sobre o PBSD, pode mandar para mim, que eu estou redirecionando sempre, tudo para barra dev e barra nu, viu galera, brincadeira, sempre falo isso para o pessoal, mas sempre, e uma coisa que eu posso falar do pessoal do BSD, eles sempre foram muito dispostos a ajudar, quem quer, principalmente quem quer contribuir, por exemplo, eu estava querendo na época, eu era a ânsia, eu contribuí com o código, mas não manjava nada de carne, não manjava nada, e me ajudaram demais, Bob Beck, que foi uma das pessoas que me ajudou muito, e é isso aí. Bom, valeu galera, agradeço mais uma vez, agradeço a Latino Air, toda a equipe, até a próxima. Até a próxima.